Foi aberta nesta segunda-feira a Semana de Biologia do Centro de Estudos Superiores de Caxias. O evento 100% online é organizado pelos docentes e discentes do curso de Ciências Biológicas, curso que já está em funcionamento há 14 anos, Liga Acadêmica de Evolução Biológica e o Grupo de Estudos em Biodiversidade. O tema, debatido no evento, é a importância da ciência para o desenvolvimento da sociedade. A gente entende que, em tempos de pandemia, mais do que nunca, a ciência tem que ser respeitada, tem que ser entendida, tem que ser discutida da maneira mais séria possível, da maneira mais respeitosa possível. Então, esse tema, mais do que nunca, é importante para ser discutido, a importância da ciência. A primeira convidada recebida na live realizada pelo YouTube foi a professora do Sesc Uema, doutora em Biotecnologia, Francilene Vieira, que falou sobre a temática O papel do biólogo no enfrentamento à Covid-19. O meu papel, nesse momento, dentro da pandemia, foi enquanto docente, de estar informando as pessoas, de estar conscientizando, e isso eu fui bastante cobrada. O coronavírus, ele é um vírus, assim, meio que parecido com os demais, por conta do meio de transmissão, se eu for ver o meio de transmissão da Covid e da gripe, mas ele tinha uma capacidade de expansão, né, muito maior do que o vírus da gripe. Em seguida, em uma mesa redonda que tratou sobre mídias sociais e divulgação científica, a live recebeu Mariana Fioravanti, graduada em Ciências Biológicas e pós-graduada em Jornalismo, e Paula Raíli, graduada em Ciências Biológicas e mestre e doutora em Ciências. A gente tá vendo como que é importante ter o nosso celular, né, as mãos aí, e conexão 3G e internet pra poder falar com as pessoas, né, porque no fim das contas, as redes sociais são um pouco sobre publicidade. Agora a gente tá vendo o quanto que é importante consumir conteúdo de qualidade, né, em contrapartida tem um movimento muito bacana acontecendo, sendo que é das pessoas valorizarem conteúdo de qualidade, né, e buscarem coisas que vão trazer propósito a elas. E uma outra coisa muito bacana sobre as mídias sociais, que nós, brasileiros, a gente passa de uma a quase três horas por dia nas redes sociais, então a gente consome realmente muito conteúdo dessas plataformas. Por que não utilizar isso pra divulgação científica? Já tem um público e potencial aí muito grande, e as plataformas estão prontas. O evento conta com palestras, mesas redondas e minicursos nas áreas de educação em biologia, educação ambiental, divulgação científica, ecologia, entomologia, botânica e saúde. Além de contar com convidados de diferentes estados e instituições especialistas de altíssimo nível de formação nas várias áreas do conhecimento. A semana segue até o próximo dia 4 de setembro.